Boa tarde, meu pessoal do Kawai. Eles vêm aqui, mais uma vez, para dizer a ti o que é ser uma mulher separada por Deus e também com suas limitações ainda com a vida que já teve no mundo. Quero conversar um pouquinho com vocês, é rapidinho. Eu tenho que estar entrando assim para conversar com vocês. Já falei de depressão, ansiedade, pânico. Quero falar sempre de coisas que eu passo. Hoje de manhã falei sobre o passo. Quase que eu estou tentando ser. E agora eu quero dizer para ti, neste momento desta tarde, que a mulher de Deus, a Kátia, é aquela que luta noite e dia para estar diante do Pai como Ele deseja. E a Kátia, que está verdadeiramente no mundo, vivendo ainda aqui, neste mundo, aonde Deus mesmo diz, aqui tereis aflição, aqui terás obstáculos, populações, mas tenha ânimo. Eu venci o mundo e você vencerá. É nesse ritmo de vida que eu vivo. Uma hora, a roda gigante está lá em cima. A Kátia está cheia de energias, sorrindo, porque minha felicidade vem de dentro para fora. Pois hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou o tempo imorado do Espírito Santo, então a minha felicidade vem de dentro para fora. Mas não é por isso que a Kátia não sente tristeza. Às vezes não tem umas quedas, querendo ter ansiedade, querendo ainda ver o triste pânico. Por quê? Porque nós convivemos com seres humanos que são amigos, outros são conhecidos, outros são familiares, outros são hipócritas, outros são fingidos, outros são ausentes, outros são colegas de redes sociais. Não passam disso. E quando nos procuram nas redes sociais, vem escrito solicitação de amizade. Amizade, para mim, é ser amigo. Mas, o que nós vemos em solicitação de amizade nas redes sociais, são pessoas que estão à procura de uma amizade colorida. Cuidado com essas amizades coloridas. Ou você pensa que, sendo homem, e vai pedir uma solicitação de amizade para uma mulher, ele vai estar sempre com boas intenções, apenas de ser teu amigo, numa rede social, onde ele não te conhece pessoalmente. Olha, a Kátia, ela está como Cristo. Cristo, quando veio aqui para o mundo, ele era 100% Deus, 100% homem. Eu não posso ser 100% Deus. Eu não posso estar 100% espiritual. Por eu ter natureza pecaminosa. Não sou igual a Cristo. Sou semelhante a ele. Luto para ser semelhante a ele. Às vezes, consigo que 50%, 60%, quando vejo, estou baixando por causa da natureza pecaminosa. Então, não consigo acreditar nesta pessoa que vem numa rede social, eu estando neste mundo, aonde eu tenho visto pessoas que ainda não acreditam nesta época ainda em Cristo. Há mais de dois mil anos existe a Bíblia, mas ainda existem pessoas que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam que Cristo já esteve aqui, que ele fez isso ou aquilo, ou que ele faz, mesmo não estando mais aqui. Não acreditam na volta dele. Então, tem muitos porquê as pessoas dão as respostas que querem. mas ao solicitar amizade, elas nos fazem pensar naquele pedaço que nós estamos, aonde eu sou, uma mulher de Deus, aquela que aceitou Jesus há 24 anos e que há 3 anos, somente 3 anos, está mais em comunhão com Deus. pois os outros anos foram muito atribulados, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, mas sempre tinha pedras de tropeço. Não posso mentir para você, porque eu vou estar te enganando e eu não vim aqui para te enganar, eu vim aqui para te dizer que nós estamos nesse mundo e nesse mundo nós teremos aflição. Nós somos carne, nós não somos só espírito, um dia seremos, mas hoje somos carne e espírito e a carne fala mais alto. Então, quando vem, eu tenho no Instagram aonde eu prego a palavra de Deus, onde eu faço uma leitura bíblica, no meu canal do YouTube, eu faço o que? Pregações hoje ao vivo, há poucos dias fazendo, não fazia, fazia só vídeos da onde eu passeava, da onde eu fazia alguma coisa com a família, por isso chamado canal Melhor Idade, porque a minha melhor idade é esta, terceira idade, aonde eu consegui me libertar de todas as coisas. Hoje eu vivo num mundo, mas não compartilho com as coisas do mundo. Ah, então você é muito boba, você é muito boba, muito chata, não, eu sou igual a você, eu tenho meu dia de alegria, eu tenho meu dia de tristeza, eu tenho meu dia de estar pensativa, de estar vendo se você que mandou uma solicitação para mim lá no Instagram é verdadeiro ou não, tenho minhas dúvidas, nunca duvido do que Deus é capaz, mas eu duvido do homem, porque o homem, Deus já diz na sua palavra, maldito do homem que confia no outro homem, me torna um homem eu não confio, mas eu amo o ser humano, por quê? Porque é mandamento, o amor é o mandamento, Deus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo, como a mim, se eu não me amar, eu não amo vocês, é mentira, então eu precisei ir no espelho, eu tinha 16 anos que eu não ia no espelho, quando eu fui no espelho para me olhar verdadeiramente, eu tinha envelhecido, eu não era a mesma Cátia, então eu comecei a ver que eu precisava fazer algumas mudanças, mudei o cabelo, deixei o cabelo crescer mais, comecei a querer pintar o cabelo, comecei a me ajeitar um pouquinho, bem que isso não tira as pelancas da Cátia, a Cátia já está envelhecendo, sim, hoje eu tenho 69 anos, mas eu tenho uma felicidade, eu tenho algo que aos 30, aos 40, eu não tinha e que hoje ninguém pode tirar, hoje eu sou feliz, por mais que eu chore, por mais que eu tenha dias, que eu venha a sofrer e que eu venha a ter uma tristeza, e em outro vídeo eu te direi o porquê desses altos e baixos, nós somos uma verdadeira roda gigante, uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos lá embaixo, e eu vou estar aqui para te mostrar, através dos vídeos que eu vou estar no Cauai, o porquê da mudança, não mudança de humor, mas mudança de uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, outra hora lá em cima, outra hora lá embaixo, assim é nossa vida, tanto faz, você, estar com Deus, ou dizer, não estou com Deus, porque a vida fica muito difícil, não fica não, olha, eu sem Deus, eu não sou nada, e o meu Deus, ele é Deus sem mim, ele é Deus se me curar, ele é Deus se não me curar, ele é Deus se me fizer sorrir, e ele é Deus se eu estiver chorando, porque ele não tem culpa de nada, somos nós, nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, é que faz nossa vida, ok? outra hora eu falo com vocês, e te digo do sobe e desce. e aí, Obrigado.